Boa, chegou bem em defesa, vambora Ih, Ih, Butler, Butler Que cravada do Butler Que cravada do Butler Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta com o nosso modo carreira aqui no NBA 2K20, na NBA E o seguinte, finalmente eu consegui ler os comentários de vocês Ouvi aí o feedback da história e eu sei que vocês gostaram bastante, né? A gigante maioria gostou muito da história do NBA 2K20 Eu também gostei bastante do que a gente já viu até agora Inclusive, eu deixei uma enquete lá no meu Twitter, no primeiro link na descrição Pra vocês votarem aí qual foi a nota de vocês pra essa história do 2K20, né? Cara, eu gostei muito apesar do draft não ter sido o que eu tava esperando Eu esperava muito mais do draft Mas tirando esse detalhe, a história foi maravilhosa Na minha opinião, muito melhor do que os dois últimos jogos da 2K, certo? Vamos então começar aqui já explorando as habilidades do nosso jogador, né? Eu vou aumentar um pouco mais aqui pra chegar em 78 Eu acho que já é o suficiente, né, cara? Começo de carreira, acho que a gente merece aí chegar em 78 Pra gente conseguir segurar a barra que é jogar na NBA, né, cara? Que é um pouco mais complicado Não esqueçam também que eu vou fazer um vídeo ainda da build do jogador, tá? Vocês que estão perguntando qual é essa build Calma, que eu ainda vou fazer um vídeo somente pra mostrar essa build Vamos então pro treino, coisa séria aqui com o Miami Heat Treino do time Vamos lá Um treino 3x3 aqui, esse treino aqui é o que eu menos gosto, cara Justamente porque é um pouco demorado, né? Se você erra um ataque, você tem que... Ai, quase que eu perdi a bola Contra o Dredditch, tá bom Se você perde a bola nesse treino 3x3, você acaba tendo que... Olha que giro Que giro pra cima do John Wade Sai daí, Butler Pensei que ele ia bloquear Vamos finalizar esse treino aqui logo? Eu tô há muito tempo aqui nesse treino já, mano Vambora, vambora Em cima do Dredditch, na cravada do Malone Eu esqueci de avisar, né? Mas o Dredditch vai ser um dos jogadores que eu vou ter que desbancar aqui, né? Ele é o titular da posição e ele é um jogador até Que tem um over bastante alto Vamos lá, só mais um ataque pra gente finalizar esse treinamento aqui Em cima do Dredditch, no giro aqui tranquilo e na bandejinha Fim de papo no treino E pra quem tá se perguntando Esses treinos aqui Os primeiros treinos que você entra Você costuma fazer o que o treinador pede, né? Depois de um tempo Que abre a opção de você escolher o treino que você quiser aí Para o seu jogador, certo? Tá, os pontos de badge como é que estão? Antes de ir pra partida Eu quero mostrar aqui que eu vou colocar Na dificuldade Superstar, tá? Eu sei que muita gente reclamou sobre isso aí Mas eu tô fazendo testes ainda 2K Sports welcomes you to the following presentation of the NBA O que é que eu vou colocar aqui? É isso aí, vamos então ao Miami Heat Visitando o Minnesota Timberwolves Estamos 2-0 na temporada, duas vitórias e nenhuma derrota Vamos jogar aqui hoje em Minnesota Um time que é bastante, como eu posso dizer, especial para o canal Até o John Malone, jogou 10 minutos no último jogo, fez 10 pontos Vamos hoje jogar com uma dificuldade um pouco maior que no primeiro jogo dele Na NBA, vamos ver se eu consigo me adaptar ao Superstar Lembrando que no Hall da Fama, não sei nem se eu vou jogar no Hall da Fama Mas provavelmente eu só vou jogar quando eu estiver com 80 ou 85 de over O Superstar vai ser onde a gente vai jogar Vamos então, marcando aqui o Jeff Teague já no começo do jogo Entrei faltando ali 9 minutos, olha que bola mentirosa Vamos embora, vou tentar controlar aqui essas ações Lembrando que eu sou reserva ainda, então tenho pouco tempo de bola ao lado do Jimmy Butler Saindo aqui no pick and roll A primeira bola já caiu, já caiu Vou chamar aqui a jogada Pick and roll com o Jimmy Butler Vem Butler Vai Butler, vai Butler, vai garoto Oh, Jimmy Butler na cravada Vamos embora 3 pontos para o menino Malone Uma assistência Vamos tentar envolver mais o time Eu tinha esquecido, cara, que o Lini está aqui no Miami, cara Andy One, olha ele aí, nunca critiquei Nunca critiquei Não, 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 não Cheguei Rebote, boa, boa, boa Acelerou, vamos Butler, vamos Butler Passificado Jimmy Butler Para 3 Eu tinha esquecido um detalhe, né Muita gente está reclamando da minha defesa, que está ruim e tal Galera, começo de carreira é assim, mano Não dá para você ser bom em tudo, né Ou eu sou muito bom, né Começo já com 85, 80 Ou eu começo de baixo Oh, que bolinha Que bolinha de mid-range ali Da baseline do menino Malone Estava falando sobre a defesa, né Ou eu começo de baixo, né Melhorando aos pouquinhos Ou eu começo sendo bom em tudo, né, cara Não dá para ser as duas coisas Então Eu prefiro começar de baixo, assim, devagarzinho E sentir a diferença À medida que eu vou colocando atributo Vou treinando e tal E conhecendo o time Do que já começar muito bom Não sei a opinião de vocês Mas não dá para ser bom em tudo logo no começo, né Que bolinha, hein Tudo isso para disfarçar a minha ruindade na defesa, né Que eu estou falando Mas é complicado, galera Ou eu foco nos atributos de defesa Ou eu foco nos atributos de ataque Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo Até porque eu nem quero isso Porque senão vai ficar bem ruim a série Acabei errando ali Poderia ser endoando, né Mas tá bom Aos pouquinho vocês vão sentir melhor na defesa aí Eu acho que eu não defendo tão mal no 2K não, cara Eu defendo até bem Vambora Vambora Ah, velho Rebote ofensivo, cara Mas o Olymic também, né Mano, eu tinha esquecido completamente que o Olymic tá aqui numa elo, cara Para o Olymic Passando bem o corpo Passei, passei Livre Tá aí o estilo do menino Malone Gente, eu... Todo começo de carreira eu tenho que sempre ressaltar isso, né, cara Que nós não somos titulares E é um pouco complicado controlar o placar Controlar o time, né Porque eu não tenho muitos minutos de quadra com os titulares Com os caras melhores do time, né O Jimmy Butler O John Waiters, né O John... O Winslow O Olymic O Adebayo Então, assim Não tem muito o que eu possa fazer Ponto de atributos, ó Ganhei 5 mil de playmaking Ó, abrigo de playmaking Provavelmente eu vou colocar 3 pontos de playmaking primário aí logo no... Quick Fifth Step, né, cara Que eu acho que é uma bad Que vai fazer a diferença Depois eu vou começar colocando na dimer E aí o resto, eu vejo depois O que vai ser Ih, rapaz Insultar de volta, né O torcedor Ou ignorar Vou ignorar Jô, eu vou ignorar I don't know you Yeah, I don't know you 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 Che, você tem um segundo? Sim, o que? Você fez muito distribuído hoje em dia Lindo o time e assistindo Para a primeira vez como um pro Como você conseguiu Generar tantos looks abertos? É, tá perguntando ali Da nossa capacidade de dar assistências, né Ahn... Me vão gloriar com uma grande visão Ou dá crédito aos companheiros de time? I mean, I don't know if I did anything special I just kept the ball moving I found the open man Passed to him And hit the shots So, shout out to my teammates Hit the open shots Cool Thanks, Che All right, guys Thanks, Che All good, Ted We've seen you, brother Reunião, então, de negociação com a Jordan How's he liking the city? Oh, he's loving it Loving it a lot more Now he's gotten off the bench, too There he is Hey, guys Che, how's it going? I'm doing good, how are you? Take a seat, take a seat, fellas Let's talk Yeah So, I want you to meet Don The rep from Jordan Big fan of yours, Che It's really great to meet you Oh, thanks, man I'm excited to be here with you I think it's safe to say We're all excited about Potentially working together Yeah Absolutely So, what do you say? We just jump right in Start talking contracts Yeah, let's do it Works for me Let's do it Eu acho que é melhor pra gente Porque a gente precisa de VC, né, cara Incentivo a gente vê depois Quando a gente negociar o, sei lá O terceiro, quarto contrato Lá pra frente Eu estou oferecendo 2 mil Um incentivo e 2% de desconto Eu acho que é bem pouco Pelo que a gente pode dar pra Jordan aí Lembrando que a gente vai poder Renegociar esse contrato aqui Mais pra frente, né Uma, duas, três vezes Várias vezes, inclusive Então eu vou pedir mais dinheiro Ó, 3 mil VC e 5% Tá bom, tá ótimo Tá ótimo Sem incentivo nenhum Tá bom, tá bom Depois eu peço mais Pretty painless, né For you, maybe But I gotta justify These numbers to my bosses Don, that is no way To treat your new star Look, man You know I'm just playing, right Nothing but love over here Seriously, Che We are really excited To bring you into The Jordan family And we think this Partnership's got a great future I appreciate that, Don First of all I'd like to thank all of you For joining us today You know, whenever you get An athlete of Che's caliber To join your team That's a reason to celebrate And the Jordan team Is thrilled to have them on board All right, I know You all want to talk to him So we'll get right to it And toss it to Che for questions Ted the man, what's up? Congrats on the new deal, Che So what's it mean To sign deal like that At this stage of your career? Bom, coletiva de imprensa Aqui com a Jordan, né Ahm É um sonho de muito tempo Focado no basquete É um sonho de muito tempo Focado no basquete You know, Ted, it's pretty awesome You know, growing up Playing basketball That was always a big dream Being repped by a shoe company So, it's a real thrill Okay, I'll take another question Vinny, what's up? Now that you got all that shoe deal money You planning on splurging a little? Sobre dinheiro, cara Oh, I'm gonna splurge a little Well, what are you gonna do? Let's see, I'm gonna buy myself a Lambo That's a crazy expensive car, isn't it? Well, I'm a crazy talented individual It comes with the territory, Vin, come on All right, we got time for one more question Patty Any plans to release a signature shoe? Se tem planos para a gente colocar um tênis Assinado, um tênis próprio See you next, Clara I mean, that's the goal, yeah? I believe in myself, so Why shouldn't I believe I deserve my own shoe? All right, that's all the time we have questions for I want to thank everybody for attending And of course to Che, too For being so kind to give us a few minutes During his busy schedule Thanks, everyone Appreciate it All right Hey, Patty, we gotta sit down for that interview You know it Bom, tá aí ele Vamos então enfrentar o Atlanta Hoje Fora de casa Não, é dentro de casa o jogo, né? Achei que fosse fora de casa American Lions Arena Atlanta E Miami Vamos receber o Miami O Atlanta, então, em Miami Trae Young, né? Essas cenas que tá aparecendo aí No começo e no final do jogo Estão muito boas, né, cara? Tô dando aquela imersão Que eu sempre falo Olha aí ele, é Olha aí ele, hein? Já tá entrosando com a torcida Vambora Vamos chamar aqui a parede Não, não, não Calma E de novo, vem de novo Lembrando que eu botei o ponto No Wicke Fistep, tá? Olha ali a bandeja A primeira assistência dele no jogo Eu tenho que lembrar, galera Que pra mudar de uniforme Agora você precisa de reputação, né? Depois eu acho que eu vou jogar Umas partidas no parque Pra aumentar minha reputação rápido Pra eu conseguir mudar os uniformes Aqui do Miami Tem que lembrar disso Passe lá dentro Devolveu Vem fazer a parede, vem Vou sair por aqui, ó Na direita Ó, o Fistep no Prato A diferença que faz Olha a diferença que faz, né? Fica muito mais rápido Errou o primeiro ali Ah, vambora Vambora 17 a 8 Estamos ganhando bem, né? Isso que importa Fazer a parede aqui, vem Boa, garoto Saindo pro Kenro Dificult shot Green light Release perfeito A parede do Olinic A parede do Olinic Ó, usando muito bem Ah, Quick Fistep Dizia que ia conseguir Endona ali Mas não consegui Tá bom, né? Essa bad, velho Faz uma incrível diferença Na hora de fazer a arrancada Ela deve ser uma das melhores Do TK20 Olha que defesa boa Vambora, vambora Vambora, acelera Isso Calma, calma Nós ouve Nós ouve fazer a infiltração Com o tempo Essa jogada vai funcionar, hein? Essa jogada de contra-ataque Assim Fatal, né? Mudando sempre De direção Na corrida Com 95 de speed Que ele tem, né? 95 de acceleration Também Vai ser difícil segurar Rebote ofensivo é meu Ou defensivo, na verdade, né? Vambora E hiding back Calma, Olinic 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 Faz a parede aí, hein, meu filho Fica parado, não Isso, animal Vai Bela bandeja Proteção Um Calma Olha o Triang Tentando marcar Olha o Triang Calma, Triang Calma, ainda não tô Não tô no esquema, Triang Olha o passo lá dentro Mais uma pra ele Sete pontos Cinco assistências Pro menino Malone Tendo aqui Ah, evitar a infiltração Do Evan Turner Bora, rebote Mais um Terceiro rebote Behind back Olha a infiltração Usando bem o corpo Pra bandeja Que bandeja linda Bota aí, bota aí Olha o replay Usou o corpo Fez a infiltração Então agora Absorvendo o contato Vambora Chega nele Boa, boa, boa Marcou bem 21% Tá bom Vambora, Olinic Acelerou Bem Winslow Já fui, já fui, já fui Já fui Na bandeja Ainda não tem Muitas enterradas Ele, né Mas em breve Olha o Jimmy Butler Tentar usar ele aqui um pouco Vem, 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 vem Protege aqui Bela, Bela, Bela Vai Vai dentro Vai dentro Bela bandejinha Mais uma assistência A sétima do menino Malone Rebote Boa, Debaio Vem comigo Butler Butler Vai Greenlight pro Butler Greenlight Boa, chegou bem em defesa Vambora Ih Ih, Butler Butler Que cravada do Butler Contra-ataque mortal E vai ser assim agora Olha o passe nele Pedindo pra eu ir pro menu ali por causa de update, né, cara Não vou fazer isso agora não, mano Tô aqui empolgado pra jogar Chama na parede Passe lá dentro Tô usando bastante pro K-Roll Porque é a forma mais fácil de dar assistência, né Começo de carreira Tem que abusar mesmo De jogadas Nah Vai acabar 97 a 88 Vitória do Atlanta Perdemos em casa para o Atlanta Hawks, né, cara Aí fica complicado Aí começa a complicar E começa A ficar Preocupante Duas derrotas seguidas Ó, o Malone não tá feliz Duas derrotas seguidas Rapaziada Eu vou ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre, né Com seu like e comentário Que é muito importante Não esqueçam de seguir os links da descrição Pra você ficar por dentro aqui das séries do canal Valeu Fui Big game tonight, Che E se eu tiver uma oportunidade Eu sei que eu posso conseguir Eu tenho sido betta Na minha vida Então, eu não vou parar Não Obrigado, Che É isso para mim Ninguém mais? Não, não All right Thanks, guys Obrigado.